Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque hoje a gente começa a semana do microempreendedor individual, viu? Quem passa em frente ao Sebrae já vê toda uma movimentação nesta manhã de terça-feira. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a semana do microempreendedor aqui em Três Lagos. O pessoal aqui, ó, já tá, né? Já tá todo mundo aqui na expectativa, né? Esse evento que será gratuito hoje aqui em Três Lagos é destinado a pessoas que estão interessadas em formalizar aí o seu negócio. Essa ação conta com atendimento, com palestras que visam melhorar a gestão dos negócios, a iniciativa pra apoiar o pequeno negócio, né? E quem deseja empreender. Só pra gente ter uma ideia, aqui em Três Lagos atualmente são 9.944 microempreendedores. Destes 4.858 são mulheres e 5.086 são homens. Eu vou conversar agora com a Patrícia Tayana, que vai dar mais detalhes, né? Sobre esse evento, que é um evento que chega aqui pra tirar todas as dúvidas, né, Patrícia? O pessoal aqui tá empreendendo aí precisa, né, de tirar essas dúvidas e hoje é o dia, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. 19 horas nós vamos ter a palestra com o Valdir Pipoqueiro, o pipoqueiro mais famoso desse país. É muita gente que vem empreendendo, né? Só que precisa, né, se atualizar, precisa tirar mais detalhes, né, pra vender mais, né? E tem essas ferramentas, né? Com certeza. Aqui no Sebrae a gente tem todas essas soluções e esse suporte. Então não é somente empreender, né? Tem que saber lidar com a gestão, tem que saber como formar preço, né? Como encontrar o seu nicho e o seu segmento, onde que tá o seu público-alvo. E o Sebrae tá aqui pra ajudar em todas essas etapas. Bom, a gente teve aí uma época de pandemia, onde as pessoas, né, foram obrigadas a empreender, né? E aí, passada a pandemia, essas pessoas continuaram empreendendo, né? Com certeza. E o microempreendedor individual, ele vem pra formalizar as pessoas que já exerciam uma atividade e que ainda estavam na informalidade, né? Não tinha essa estrutura. Porque assim, com o MEI, você pode ter um CNPJ, com esse CNPJ comprar, né? Com o CNPJ de maneira mais barata, ter uma conta de pessoa jurídica. Então são diversas vantagens, né? E está regularizado. Que legal. Bom, fala mais um pouquinho do que vai acontecer hoje, né? Começa daqui a pouco, daqui por volta das oito, oito e meia. Conta pra gente o que vai rolar hoje aqui. Nós vamos ter até exposição de artesanato aqui com a Clans, que vai expor os trabalhos lindos delas aqui também. Nós vamos ter todo o trabalho de mutirão de formalização. Então você que quer se formalizar, o momento é agora. Ah, você tem alguma pendência, precisa fazer um parcelamento, vamos estar aqui. Maio é o mês da declaração anual de faturamento do MEI. Nós vamos estar aqui fazendo esse atendimento gratuito também. Então nós vamos ter todas essas palestras, iniciando agora às oito e meia. E também todos esses atendimentos, com os parceiros, né? E também aqui dentro do SEBRAE. E o evento é gratuito, né? Totalmente gratuito. Todos os atendimentos. Obrigado. Eu conversei aqui com a Patrícia e a Ana. Pois é, um evento muito interessante. São muitos empreendedores aqui em Transagosto. E de repente, se você tem alguma dúvida, é só vir para cá, viu? Que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Um evento bem legal, um evento bem interessante, que começa daqui a pouquinho e você está convidado. Vai durante o dia todo, né, Albert? Ô, Albert, inclusive aí, esse trecho da Avenida Azuleite Pérez Tabox está interditado, né? Com a Generoso Siqueira também, por conta deste evento? Está sim, Ana. Aqui, essa rua, né, está interditado. Nós vamos até mostrar aqui para você, né, que de repente que gosta, né, que trafega aqui por essas áreas aqui. Aqui é pertinho aqui da Igreja Matriz, né? A gente está vendo ali a Igreja Matriz, o pessoal que vem descendo ali, vem sentido aqui a essa rua. Portanto, essa rua, sim, está interditada. O pessoal agora vai ter que pegar outras alternativas, né? Você que é acostumado a passar por aqui, para pegar ali a Avenida Capitão Linton Mancini, que está um pouquinho ali mais próxima, né? Que é uma via aqui de muito movimento aqui em Translagoas. Principalmente essa que passa aqui em frente aqui à Igreja Matriz. Portanto, está impedido devido a esse evento que o Sebrae está fazendo aqui. A opção é a hora que você descer aqui, né, a rua em frente da Igreja Matriz, é virar aqui sentido a Avenida Capitão Linton Mancini, né, Ana Cristina? Obrigado.